Bom dia pessoal, tudo equilibrado do outro lado aí da tela? Fala aí vermelho. E aí Zé, tá bom? Glória a Deus, tudo em paz. Pode desmanchar esse sorriso besta aí, que eu sei que você está chateado. Tem 5 anos que você não via minha cara fria. É duro isso, hein? Cadê o Bencinho? Bencinho está ali com a porrada, vai lá. É ele, Tocha. Reinaldo Pereira. Hugo Tocha. Não fala palavrão não, porque vai pro YouTube. Faz isso, meu amor. Quanto que você está pagando no óleo diesel comum aqui? Comum não, é S10, é R$4,20. É o bicho enviado aí, super mula. 51. Vem, aquela figura ali, é lá de Pacaembu. Era meu vizinho. Bom, ele ainda é. É não, é ainda. Eu não moro mais lá, Hugo. Ficou de fora. Eu estou morando dentro da mula vermelha. Ô, você está a entrar onde? É até a Minitituba. Minitituba? Glória a Deus. É que se carregou lá em Serejeira, lá em Rondônia. Ah, rapaz. É, que mal lhe pergunto. Quanto está a frente hoje? Carregou a 1,95 ali e Lucas ali. Entre Lucas e... Caramba, vermelho, 1,95. 1,95. É, no 9 e 8 ainda vai. Vai. Vai cobrar 1,5. É mais a experiência. Deus abençoe que sobe. Mas que você aumenta de óleo, a gente não sei não. Ô, vermelho, eu vou pagar a conta ali. Vai lá, vai lá. Depois você põe tudo ali. Até ele o tocha ali. Um abraço. Um abraço aí. Manda um abraço lá para sua mãe. Não, peraí. Pode deixar que eu não estou morando mais lá agora. Fala aqui no YouTube. Depois você... Não, depois eu mando para ela, fica tranquilo. Eu vou ligar para ela. A mãe desse menino aqui, ela era inspetora de alunos na escola. Ela não gostava de mim não. Será que eu dava trabalho na escola? Vermelho, um abraço. Fica com Deus. Boa sorte.